Uma fiscalização de rotina da prefeitura terminou na maior confusão já vista até hoje na região da 44. Segundo a guarda municipal, alguns comerciantes que vendem roupas falsificadas começaram a bagunça jogando peças para fora das lojas na tentativa de evitar um flagrante. Teve empurra-empurra, briga e até tiro. O assessor de uma loja, o funcionário de uma loja foi baleado na perna. Imagens comprovaram que o disparo foi feito por um guarda municipal que não estava em serviço. Duas pessoas foram presas por desacato. Na confusão teve gente levando gravata, comerciantes tentando escapar com peças de roupas e até disparo de arma de fogo. Esse vídeo mostra um homem baleado na perna sendo socorrido. No piso de uma das lojas do shopping, marcas de tiro. Um circuito de segurança captou o momento em que ocorreu um dos disparos. Comerciantes também registraram a cena. A guarda civil metropolitana já identificou o agente que atirou contra o comerciante. Ele não estava trabalhando, estava no seu horário de folga, passando ali pela região da 44. Ele viu a ação ali por parte da fiscalização e da instituição e interviu ali naquela situação de maneira independente, sem o consentimento do comando da instituição e do comandante daquela operação. Ele já vai ser apresentado à nossa corrigidoria, apreendido o seu armamento para ser enviado à perícia para que de fato constate ali que o disparo partiu do armamento dele. O agente da GCM que efetuou o disparo já estava afastado do serviço, com atestado médico. Agora, com a abertura do procedimento administrativo disciplinar, ele fica afastado inicialmente por mais 30 dias. E esse afastamento pode ser prorrogado por outros 60 dias, até que seja concluído o PAD. A operação de fiscalização do PROCON, que contou com o apoio da GCM, virava lojas que vendiam peças de roupas falsificadas. A instituição estava lá, junto com os demais órgãos de fiscalização da Prefeitura de Goiânia. Já havia sido realizado uma ação em uma rua acima. Quando chegou na rua dessa galeria para fazer a fiscalização lá na mesma, houve essa situação onde os comerciantes ali, por vender mercadorias falsificadas, não quiseram deixar e conseguiram, infelizmente, que o poder público não fizesse o papel dele. Eu não consigo te falar se houve furto ou não. O que a gente vê pelas filmagens e pelos meus agentes que lá estavam, que relataram, é que várias pessoas entraram e jogaram essas mercadorias para baixo ali da escada e jogaram para as pessoas que estavam fora dessa loja. Porque, como é produto falsificado, se tiver uma peça que for encaminhada ali à autoridade policial, essa pessoa vai responder. Comerciantes denunciaram nas redes sociais que houve truculência por parte da GCM, mas o comandante da corporação rechaça essas denúncias. Paranhos afirma ainda que um agente da guarda acabou sendo ferido durante a operação frustrada. Ele foi ferido nessa ação, na parte da face, ali pelo nariz e a boca. Teve que ir até o hospital para receber atendimentos e as nossas viaturas, juntamente com os veículos de fiscalização da prefeitura, também foram apedrejados nessa ação. A Associação Empresarial da região da 44 afirmou em nota que o shopping, onde ocorreu o tumulto, não é filiado à entidade. Disse ainda que não compactua com práticas ilícitas e que preza por uma fiscalização sem abuso de autoridade.